Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Mostrar muita coragem será a melhor maneira de lidar com as pessoas que estão com inveja de você. Você vai mostrar os seus talentos com um sorriso. Para ficar melhor, você vai precisar deixar o passado para trás para o seu bem. Humor. As pessoas ao seu redor vão parecer mais calmas do que o habitual nesta quinta-feira. Examine tudo o que for proposto hoje com cuidado. Amor. Se você aceitar jogar o jogo do seu parceiro, você vai flutuar numa atmosfera idílica. Você não tem nada a temer. Você vai ganhar em intensidade apaixonada e segurança emocional. Dinheiro. Não se distraia. Mantenha sua mente nas prioridades do dia e não faça compras impulsivas. Trabalho. Este é o momento de se preparar para as futuras reuniões mais importantes e manter contatos profissionais. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.